Olá, caros amores! Olá, amigos, uma ótima noite a todos. Edu aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um VaptVupt aqui no canal do COIN. E hoje vai ser muito breve, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho dessa partida de estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas antes, né, eu tenho que dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela 1xBetting, que é o maior site de apostas do Brasil e do mundo. Entrem lá na 1xBetting, pessoal, façam as apostas de vocês, utilize o código promocional COI e boa sorte pra vocês. O 1xBetting, o maior site de apostas do Brasil e do mundo, tá bom? Então, dado o recadinho da 1xBetting aí, vamos falar um pouquinho da estreia do Corinthians, né, na Copa Sul-Americana. Quem não viu o pós-jogo do COI, né, ontem, assista o pós-jogo do COI, porque realmente a gente estava transtornado. O COI ficou puto da vida, né? E eu confesso pra vocês que eu também fiquei muito bravo, muito puto também, né? Logicamente, no pós-jogo, o COI tem que falar mais, o COI tem que esbravejar, o COI tem que soltar pra fora, né? Eu me contenho um pouco, mas eu fiquei muito puto também, pessoal, muito puto. Puto com a postura ridícula, né, do time do Corinthians, jogadores desinteressados, jogadores andando em campo, né? Você vê que os jogadores não têm compromisso nenhum com a camisa do Corinthians, parece um bando de morto. Pessoal, o Corinthians ficou mais de 20 dias parado, sem jogar, sem fazer porra nenhuma. Os caras ficam tudo coçando o saco, indo pra balada igual o Fagner, dançando, rebolando o rabo com porra de MC, pintando a merda do cabelo, né, e ganhando uma bala ainda por cima no Corinthians, né? Aí, vai jogar futebol, que é a profissão do cara, entra em campo, faz merda nenhuma, anda em campo, tá cagando pro Corinthians. Isso não é de hoje, pessoal. Acho que o mínimo que nós, torcedores corentianos, pedimos para os jogadores é que joguem com raça, que joguem com vontade, que joguem com determinação. Não, eu costumo sempre dizer que você vencer e empatar ou perder faz parte do futebol. Não dá pra ganhar todas. A gente sabe disso. Mas já que você não vai vencer, que pelo menos você lute dentro de campo, que você corra, que você soa camisa. Acho que é isso que nós, torcedores do Corinthians, desejamos. E se o Corinthians não é capaz de ganhar um time de várzea, de quinta divisão, que seria a quinta divisão aqui no futebol brasileiro, igual esse Racing do Uruguai aí, de que nós podemos esperar do Corinthians para o Campeonato Brasileiro de 2024, pessoal? Infelizmente o pior. Infelizmente o pior. Então, é difícil, galera. Sabe, a gente tem que aceitar um time morto desse campo. Eu vi muitas pessoas, ah, porque o português deu jeito do Corinthians, não sei o que. Deu porra nenhuma. Deu merda nenhuma. Qual o grande jogo que você pega e tira o chapéu e fala, porra, o Corinthians jogou muita bola. Qual o grande jogo que o Corinthians fez com o Antônio Oliveira? Qual o grande jogo? Alguém me diga aí. Sabe, pessoal, é muito oba-oba. Muito oba-oba. O Corinthians já não vem jogando futebol há muitos anos. Há muitos anos. Aí tem muitos que vão dizer assim pra mim, ah, Edu, mas tem que ter paciência com o português, que ele chegou agora. Primeiro, ele não chegou agora. Ele já tá um bom tempo aí. E esses dias que o Corinthians teve pra poder treinar aí, que foi eliminado da primeira fase do campeonato paulista, perdeu a classificação pro Inter de Limeira. O que que eles ficaram fazendo nesse período aí? Então, sabe, pessoal, é difícil. É difícil a gente digerir uma coisa dessa. Essa nova diretoria do Corinthians, né, que começou com a corda toda, né, hoje em dia tá muito omissa. E a gente tem que vir aqui e falar. Eu lembro muito bem o Augusto Melo, que antes das eleições que ele vinha falar com a gente, né, era mais humilde, né, Augusto? Agora parece que já subiu na sua cabeça, né? Você virou presidente, você não fala mais com os pequenininhos, né? Você não fala mais com os pobres, né? Até isso você mudou, Augusto Melo. Porque você defendia a mesma coisa que eu estou falando aqui. Que tinha acabado no Corinthians essa de jogador enganar. De jogador jogar sem vontade. Você falou isso daí. Que agora todos os jogadores iam jogar com vontade, iam realmente vestir o espírito do que é ser um jogador do Corinthians. E cadê, Augusto? Será que você desce lá no vestiário e você come o toco dos caras? Será que o Rubão faz isso? Ou vocês deixam só pro Antônio Oliveira, que é um cara novo, e não é respeitado por jogadores como o Fagner, como o Cássio? Porque o Antônio Oliveira não é respeitado por esses caras. Esses caras engolem ele. Tanto é que são titulares até hoje. E se tiver 50 anos, eles vão jogar com 50 anos. Ainda vai ter trouxa de torcedor corintiano que vai apoiar o Fagner de titular, que vai querer que o Cássio jogue no gol do Corinthians até 200 anos de idade. Tem muito torcedor trouxa iludido que acha que o Cássio é o mesmo de 2012. Tem muito corintiano aí idiota. Muito. Tem muito torcedor que acha que o Cássio é aquele lá. E o Fagner é a mesma coisa. Ah, o Fagner não. O Fagner não pode sair do time. E vou dizer algo aqui pra vocês, tá? Enquanto o Corinthians tiver Fagner e Cássio ainda no time, e o próprio Maicon, tá? O Corinthians não ganha bosta nenhuma com esses caras aí. Não ganha bosta nenhuma. Porque são dois ex-jogadores. Tanto o senhor Cássio como o senhor Fagner. Ex-jogadores que jogam pela história, só são titulares do Corinthians, pela história que construíram no clube. jogam hoje como titulares pelo que fizeram no passado, não pelo que fazem no presente. Ontem foram duas bolas no gol. E o Cássio acabou levando dois gols. Inclusive um gol ridículo. Ele caiu pra dentro do gol. Então, é difícil, pessoal. Isso não sou só eu que estou falando, não. Tiago Nunes esteve lá, falou. Otero esteve lá, falou. Entre outras pessoas também que estiveram lá, conhecem esse elenco e falaram. Enquanto esses caras estiverem no Corinthians, o Corinthians não ganha nada. Tá aí. Então, chega. Chega, pessoal. Não dá mais. E eu espero, eu espero, no fundo do meu coração, que o Augusto Mello não cometa esse erro mais de renovar o contrato do seu Cássio e o contrato do seu Fagner. A fila tem que andar. Doa o que doer. Grandes craques passaram pelo Corinthians. Marcelinho Carioca, Ronaldo Fenômeno, Teves, Sócrates, Rivelino, Ronaldo Giovanelli. Todos tiveram a sua época. Passou. Assim como hoje, passou. A era Fagner e a era Cássio. Aceite você ou não, torcedor corentiano? Então, é isso. É essa a minha opinião. Eu estou muito revoltado ainda pela pífia partida, pela partida medíocre desses jogadores do Corinthians apresentados nessa estreia da Copa Sul-Americana. Tá bom? Então, vamos me despedindo aqui por hoje. deixando um abraço a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti